O que é pra colocar no carro? Só isso? Olha, a gente tá demorando uma eternidade pra encher esses sacos aqui. Vocês não têm um caminhão? Não, a gente devia ter contratado um caminhão, mãe. Meu nome é Ryla. Meu nome é Anthony. Eu sou namorado da Ryla e vamos ter uma filhinha. O Anthony é muito engraçado. Ele me faz rir e ele é capricorniano, então ele é bem carinhoso do tipo que gosta de cuidar da mulher dele. E ele é desse jeito mesmo, porque eu consigo tudo o que eu quero com ele. Ele me mima bastante. Como foi que vocês levaram as coisas pra casa nova? Sem um caminhão de mudança? Ontem a gente ficou brigando o tempo todo. A gente tá de mudança há duas semanas. Eu era virgem quando a gente começou a namorar. Eu não. Olha só a sua foto de bebê. Será que minha filha vai ter minha cor de pele? Ou a sua papada. Eu sou a Rosa, mãe da Ryla. E eu vou ser uma... Nana. Como assim? O quê? Eu não vou ser chamada de vovó. Pra mim, as avós têm... Cabelo grisalho preso num coque, fazem biscoitos, andam de bengala por aí falando, Querem um biscoito. Eu não sou assim. Então vou pegar... Ela tá se mexendo? Não. Ela não se mexeu? Não. Não tá nesse momento agora. Você tem que ficar de olho nisso. Um bebê tem que se mexer pelo menos... De que bebê que a gente tá falando? Seis ou oito vezes por hora. Tem meninas que vêm e eu pergunto pra elas... Por acaso o seu bebê já mexeu hoje? Isso é importante. Eu tô ouvindo, Ant. Essa é provavelmente uma das coisas mais importantes da gravidez. Eu sei, mas ela se mexe. Eu fiquei com vergonha de dizer pros meus colegas de trabalho que a Ryla tá grávida. Porque como uma enfermeira obstetra, eu era aquela pessoa que via uma adolescente grávida e... Como os outros, eu também julgava, sabe? A mãe dela não a orientou. Como? Como deixaram a garota engravidar. Eu tava completamente errada. Não tem onde colocar o trocador, mãe. Mas vai caber. No seu quarto? No meu quarto? Você sabe que quando ela chegar, você vai ficar... Ai, eu quero ela comigo. Então tá, ela vai ficar no meu quarto, mas eu não quero nada dessas coisas... Coisas de bebê. Eu já tive os meus... Dias de bebê. Não ter... Obrigado. Com certeza eu devia ter amarrado ele. Né? Olha, vocês jogaram o dinheiro fora. Porque o meu pai tem esse mesmo berço na mesma caixa. E por que você não disse nada? Foi o que eu falei pra ele por telefone. Eu falei pra Ryla faz tempo. Falei, não compra um berço. Você nunca... Eu tinha um esquema. Você nunca me disse isso. Nem vem. Eu te disse sim. Quando eu descobri que a Ryla tava grávida, eu decidi me mudar pra uma cidade a uma hora de Orlando porque... Eu gosto da região. Eu acho que essa mudança vai causar problemas porque eu não vou conseguir ver o Anthony. E não dá pra depender da minha mãe pra me levar até ele o tempo todo. Quando você nasceu, eu larguei a minha cidade, meus amigos, minha família, pra viver num lugar melhor pros meus filhos. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz pelos filhos. Não me deixa. Não vai embora pra Orlando. Não é problema meu se o Anthony e a Ryla estão bravos ou tristes com essa mudança. Tô cuidando dos meus filhos, eles vêm primeiro. Não tô nem aí pra quem vai ficar com raiva. Pra mim, isso é muito irrelevante. Eu sei que ela quer ficar com o Anthony. Eu me mudei pra mais longe. Por causa disso. Não só por isso, mas... Um dos motivos. Dois adolescentes se enfiaram nessa situação e eu não vou fazer o que eles querem. Eles têm que se virar sem mim. Eu sei que ela quer ficar com essa mudança e eu não vou fazer o que eles querem.